UEPA! Agora vai esquentar. Um, dois, três. O mágico é sua assistente. Um, dois, três. O coelho sabe o que faz. Um, dois, três. Zumbis arrancando pedaços do corpo. Um, dois, três. Coloque esse braço rapaz. Um, dois, três. Cabelo dobra pescaria. Japonês. Um passo para trás. Nova Estrada 2014. A única cabine dupla com três portas. A estrada de novo outra vez.